O estado de Goiás é um dos pioneiros da região centro-oeste a receber as chuvas, as primeiras chuvas de setembro. Isso é o trabalho do governo, forte, firme, para fazermos do estado de Goiás cada vez mais produtivo. A ligação para Deus resolve tudo. Ei, gente, esse Marconi é doido mesmo, esse é doido. Se fosse o trabalho do governo, estaria chovendo em todo o estado de Goiás. Todos podem ver que está chovendo só em Goiânia. A região sul-oeste não chove, a região do resto do estado de Goiás não está chovendo. Está chovendo só em Goiânia, onde eu pedi e o homem atendeu. Não é do governo, não, é da Prefeitura de Goiânia o trabalho.